Bom, estamos às portas de uma campanha, que entendo eu, e a igreja se entende, que vai revolucionar a nossa vida enquanto evangelho. Casas de Paz vai começar, se Deus assim permitir, a partir do próximo domingo. Nós já estamos com algumas pessoas que decidiram abrir as suas casas de gente que ainda não ouviu falar do evangelho, e estamos nos comprometendo, as próximas sete semanas, a partir do dia 31 de março, as próximas sete semanas a seguir, estarmos nas casas dessas pessoas, semanalmente, pelo menos uma vez por semana, para apresentar o evangelho, apresentar o plano de salvação. Se você conhece alguém que gostaria que fosse visitado, você, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu primo, o seu irmão, o seu vizinho, que você sabe que ele gostaria de ouvir, que a gente tivesse um grupo lá, uma dupla lá, orando pela vida dele, pode me procurar, procurar a Bianca, procurar a Thelma. Cadê a Thelma? A Thelma. Procure a nós aqui, diz, olha, eu tenho uma vizinha, eu vou entrar em contato com ela, o nome dela é esse, e a gente vai tentar entrar em contato para ver o melhor dia, o melhor horário. Não ter preocupação com relação a isso. Não sendo nos cultos de domingo, sendo qualquer outro dia da semana, em qualquer horário, a gente vai dar um jeito de ter pessoas, a gente chama aqui os agentes de paz, para que eles, então, vão até essa casa, e eles, então, vão estar ali, as próximas sete semanas, apresentando o evangelho. Então, a partir do próximo domingo, se Deus se permitir, estaremos dando início. E, por conta disso, nós temos meditado, esses últimos domingos, sobre essa necessidade que temos de, de fato, apresentarmos o evangelho, viver o evangelho, pregar o evangelho. E temos usado o texto, o evangelho de Lucas, no capítulo 10. Então, hoje, eu quero ler com os irmãos, o verso 17 ao verso 20. Lucas, capítulo 10, de 17 a 20, deste evangelho. Lucas, o evangelho de Lucas, capítulo de número 10, de 17 a 20. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, de 17 a 20. Leio na nova versão internacional. Diz assim a palavra do Senhor. Os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. E o Senhor nos faça compreendedores da sua palavra nessa manhã. Eu não sei se você já recebeu um convite que quando a pessoa vai apresentando um convite, você só vai aumentando a vontade de dizer não ao convite. E que cada vez que vai, olha, mas tem isso, e além disso tem isso. Você vai ouvindo e falando assim, não, já era não quando começou o convite, agora você só está melhorando o meu não. Eu quero dar um exemplo do que acontece aqui na igreja. Imagina que você, no final do culto desta manhã, alguém chegou para você, alguém vai chegar para você e falar assim, então, a gente vai fazer um evento aqui na igreja, no mês de maio, e eu quero te convidar a fazer parte desse evento. E aí você, por educação, vai dizer assim, ok, como é que é isso? Então, algumas partes para que esse evento aconteça. Primeiro, eu quero que você doe doação, valor, dinheiro, quero que você doe. E aí você vai perguntar, quanto? E aí a gente usa uma expressão que é linda. O Patrick usa melhor do que eu, o Patrick, essa expressão. Ele fala assim, deixa Deus te usar, porque aí você fica meio que, mas, se eu quiser dar pouco, como é que Deus está usando tão pouquinho? Então, o deixa Deus te usar é, entendeu, para você doar. E aí você fala assim, tá, eu vou doar, e o que mais? Então, além de doar, eu preciso que você ajude na preparação dos alimentos. Sabe esse que você vai doar para os alimentos? Então, você vai doar para os alimentos, você vai ajudar na preparação desses alimentos, do dinheiro que você vai doar. Mas, calma, que não acabou o convite ainda não. Eu preciso que você venha aqui no dia anterior para preparar o ambiente para o evento que vamos ter no sábado. Aí você vai vir aqui na sexta-feira e vai ficar até 10, 10 e meia, 11 horas da noite, trabalhando para o evento que vai acontecer no sábado. Só que não parou por aí. Sábado é preciso que você chegue mais cedo, porque eu quero que você faça os últimos preparativos desse ambiente, e eu quero muito que você trabalhe nesse sábado. Você vai estar ali atendendo o povo, as pessoas que vão vir. E aí, para quase completar o nosso convite, que é irresistível, irrecusável, além de você doar, além de você vir na sexta-feira, além de você vir no sábado, além de você ter que vir aqui trabalhar de 10 às 5, às 6, mais ou menos, você vai ter que consumir, comer aquilo que a gente está ali destinado a vender. Você doou, agora você compra aquilo que você doou. E aí, a cereja do bolo. Quando terminar, você vai ter que ajudar a desmontar tudo, guardar tudo, porque no domingo nós temos culto aqui, não pode ficar nada bagunçado lá atrás. É irrecusável, não é irrecusável esse convite? Inrecusável. Não há a menor chance de dizer não a um convite como esse. E cada vez que você vai ouvindo, na verdade, se pensar direitinho, eu fico imaginando que algumas pessoas falam assim, ah, vou pedir o iFood, vou lá em casa, vejo um filme, e aí eu resolvo minha vida. Porque é um convite tão irrecusável, que é a menor chance de você dizer não a esse convite. Lucas capítulo 10, Jesus faz um convite irrecusável. Quando Jesus envia os 72, é um convite irrecusável. Acompanha comigo aí, por favor, o versículo. Ajuda aí, Nelson, bota, por favor. Vou dar o da tenda. Bota na tela. O Astolúcio não está aí, te faz a festa, né? Espero que ele esteja vendo essa parte, né? Espero que esteja vendo essa parte no YouTube, né? Pedro está aí, Pedro? Ih, aí deu ruim. Verso 3. Verso 3 começa o convite irrecusável de Jesus aos 72. Vão. Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Já começa bem. Eu não sei se você sabe, mas cordeiro e lobo não combinam. Não sei se você sabe disso. Lobo come cordeiro. O convite já começa bacana. Eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Verso 4. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Ou seja, não leva nada. Você vai para o meio de lobos e você não vai levar nada. E como é que faz? Come o quê? Veste o quê? Não interessa. Você só não leva. Mas melhora o convite. Verso 5. Quando entrarem numa casa, diga primeiro, paz, esta casa. Verso 6. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa. Olha que legal. E comam e bebam o que lhe derem. Ah, mas eu não gosto. Não interessa. Ofereceu? Come. Mas eu não gosto de... Não está em discussão se você gosta. Está em discussão se você vai ou não vai aceitar esse convite irrecusável. Coma e beba aquilo que for oferecido. E o convite só melhora. Porque... Verso 10. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos meus pés, aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Quer dizer, não me recebeu bem? Pois eu vou mostrar para vocês que, de fato, vocês não merecem que eu esteja aqui mesmo, não. É isso mesmo. Não gostou? É aqui, olha. Eu mostro para você que, de fato, você que está errado. Convite irrecusável. Jesus chama em 72 e fala assim, olha, eu tenho um convite para vocês. Vai funcionar assim. Vocês não têm que levar nada pelo caminho. Vocês estão indo para o local onde as pessoas vão perseguir vocês. As pessoas vão maltratar vocês. Vocês não têm comida para levar, não têm bebida. Vão comer o que lá oferecerem. E vocês vão, inclusive, mostrar aos outros. Mostrar que, de fato, eles precisam se arrepender, porque, senão, o pecado deles consumirá a vida deles. Vocês vão confrontá-los. Esse é o convite. E, diante desse convite irrecusável, aliás, enquanto eu estava meditando sobre isso, eu lembrei, tem uma, eu não vou dizer o nome da igreja, mas tem uma igreja que diz assim, é, para de sofrer, não é isso? O convite de Lucas 10 é, venha sofrer. Vem. Vem porque aqui é esse local. E, diante desse convite irrecusável, a resposta, obviamente, racionalmente, qual seria? Não, Jesus. Não, como assim? Mas é impressionante que os 72 falam assim, eu topo. Essas são as prerrogativas? É isso que está exposto diante de mim? É isso que tem para mim? A oferta é essa? É isso que o senhor vai oferecer para que a gente vá e cumpra aquilo que o senhor quer que a gente cumpra? Pois então, senhor, eu topo. Eu quero. Eu aceito. E os 72 vão. Seguindo exatamente a prerrogativa dada pelo mestre. E aí, eles voltam. E quando eles voltam, verso 17 nós acabamos de ler. Eles voltam alegres. Eles voltam felizes. Eles voltam radiantes. Eles voltam não se contendo. Como assim? Foram enviados cordeiros no meio de lobos. Foram sem ter nada que pudesse garantir algum dia, alguma noite. Foram para lugares e tiveram que confrontar as pessoas com seus pecados. Foram lá e não tiveram nem a condição de escolher onde queriam, onde não queriam. Passaram por grandes momentos. Passaram por grandes dificuldades. Nós acabamos de ver um vídeo do Missão Portas Abertas. Esses 50 maiores países de perseguições cristãos. Eles passam por isso. Mas diz a palavra de Deus que quando eles voltam, eles voltam felizes. Radiantes. Eles voltam não contendo em si. Eles estão ali extremamente perplexos. Eles estão assim não se aguentando. E a expressão é linda porque eles falam assim, Senhor, até os demônios se submetem a nós ao teu nome. Nós nunca vimos isso. Sabe por que eles estão tão felizes? Quem já teve a experiência de levar alguém a Jesus sabe do que eu estou falando. Quem já teve a experiência de sentar com alguém e apresentar o Evangelho? Se alguém entender da verdade do Evangelho e falar assim, é isso que eu quero para a minha vida. Você sabe do que eu estou falando. E esses homens, então, eles experimentam algo que é incrível. A alegria de serem usados por Deus. Isso ninguém tira de nós. Mas o convite é difícil, a situação é complicada. A gente está no meio de lobos. A gente vai enfrentar situações que a gente não gostaria de enfrentar. Mas a gente se torna alegre por ser usado por Deus. O convite que eu falei hoje mais cedo agora, há pouco nisso, é a nossa feira missionária que funciona aqui duas vezes por ano. É um negócio assim. O Patrick fala que são os barraqueiros. Porque a gente fica nas barracas e a gente faz tudo. E tem pessoal que é pior do que porque a minha barraca ainda é hambúrguer ali. Então, fritou, acabou. Pessoal do churrasco, coitado pessoal do churrasco. Estou vendo. O Niquelão, o Sérgioão, coitado do Sérgioão. Já entrou na... Primeiro ano do Sérgioão, já entrou na furada. Fica ali naquele fogo ali. Agora, chega para essa galera no sábado à noite e fala assim, Curtiram? Curtimos ou não curtimos? Fala aí os barraqueiros aí. Sim ou não? Curtimos. Alegria. Alegria. E sabe por que alegria? Porque é maravilhoso saber que a gente pode ser usado por Deus. É maravilhoso saber que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, decidiu escolher você e a mim para levar o evangelho àqueles que estão em perdição. Portanto, eu quero, nessa manhã, compartilhar com vocês sobre isso. Sobre essa alegria. Por que nós devemos nos alegrar quando somos usados por Deus? Por que deveríamos ter o nosso coração cheio de alegria? Quando Deus chega para você e diz assim, olha, eu vou te enviar entre lobos. Você não vai levar bolsa, você não vai levar sandália, você vai comer aquilo que for oferecido. Por que você deve ficar alegre com relação a isso? Por que você deve ficar alegre quando sabe que Deus decidiu usar você? Nós devemos ficar alegres quando somos usados por Deus. Porque quando somos usados por Deus, nós vemos o poder divino sobre o reino de Satanás. Verso 17, eles estão dizendo, eu vi, nós vimos, nós percebemos, nós experimentamos que até os demônios se submetem a nós. Essa realidade de Satanás é uma realidade real na vida daqueles que eram judeus daquela época. O evangelho é exatamente isso. O evangelho é resgatar as pessoas das garras de Satanás. O evangelho, pregar o evangelho é invadir o domínio das trevas. É uma operação de resgate. O evangelho é ir aos poderes do inferno e derrubar os poderes do inferno. Isso é o evangelho. Pregar o evangelho não é convencer as pessoas através de um bom argumento. Pregar o evangelho não é uma operação humana. O evangelho não é discussão sobre quem está certo. Não é um debate racional. Isso não é evangelho. O evangelho é ir ao alcance daquelas pessoas que estão presas. Que a gente sabe que vão padecer e perecer no inferno. E ir até onde elas estão e dizer para elas, olha, há um Deus que morreu por você, que te salvou e que quer você, quer que você more com Ele no céu para sempre. Basta que você se arrependa e crê nesse Jesus. Isso é o evangelho. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente está vivendo de fato uma guerra. Quando estamos diante dessa possibilidade de apresentar o evangelho, isto é guerra. O apóstolo Paulo vai deixar claro que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra as hostes espirituais. Isso é guerra. E é interessante que aqueles homens já tinham ouvido falar dessa possibilidade. Os judeus acreditavam em Satanás. Eles sabiam que Satanás tinha um reino. E eles sabiam que quando o Messias viesse, o Messias seria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Então, quando eles olham para Jesus, e Jesus está fazendo exatamente isso, eles estão vendo, olha, esse é aquele que prometeu que faria isso. E aí, prometendo que faria isso, Jesus vai dizer assim, então, agora vocês vão fazer isso. E é interessante que a expressão deles, aqui no verso 17, é, em teu nome, não é o meu poder, não é a minha força, não é o quanto eu estudei, não é o quanto eu me preparei, não é o que eu sei de todos os evangelhos, não é se eu sei cronologicamente, não, não é isso. Aqueles homens estavam falando, Jesus, em teu nome nós fizemos o que fizemos. E eles estão radiantes. Eles estão felizes demais. Eles estão ali percebendo que não somente agora eles estavam ouvindo, ou eles não só ouviram o que foi dito, ouviram histórias, mas agora eles estão vivendo as mesmas histórias. Irmãos, isso deve sempre alegrar o nosso coração. Saber que a gente vai estar diante de pessoas que estão indo a passos largos para o inferno, e Deus usar você para que essa alma seja resgatada do reino das trevas. Isso deve alegrar o nosso coração. Eu tive a oportunidade de participar uma vez de uma ida, junto com o pessoal da Cristolândia, na comunidade do Jacaré. Existia um ministério, que eu não sei se existe ainda, chamado Terapia do Abraço. Conhece, Patrícia, o que eu vou falar? Ainda existe esse ministério? É em hospitais, mas ainda também estavam indo em alguns locais. Terapia do Abraço. Eu não sei se existe ainda, mas na época a gente foi com eles. E a gente foi na comunidade do Jacaré, a gente foi num local que era muito próximo da estação de trem de Jacaré. E entramos em alguns becos e vielas ali, e aí tinha uma espécie de uma caverna. É uma caverna, caverna. Uma pedra, escavada. E aí eram dois homens, eu e mais um, e mais três voluntárias. E aí nós entramos e descobrimos que nessa caverna tinham mais ou menos três cortinas, cortina essa de banheiro, e buraquinho, buraquinho, sei lá, um por um, tamanho do buraco, com a cortina, e a gente descobriu que aquele espaço ali era usado por mulheres, porque elas se prostituíam por causa de dois reais para comprar uma pedra de crack. E aí nós entramos naquele ambiente, e aquelas irmãs que estavam ali com a gente começaram, então, a interceder pela vida daquelas mulheres que lá estavam. E foi muito choro. Eu lembro que uma delas falou assim, nós não somos dignas de receber vocês aqui nesse local. E nós oramos com elas, nós choramos junto com elas, e ao final de tudo uma delas falou assim, eu não quero essa vida mais para mim, o que eu preciso fazer? E aí o pessoal da Cristolândia conseguiu recebê-la, levá-la, foi para um local de reabilitação para ser tratada, porque ela queria aceitar a Jesus. Mas naquela noite eu voltei e eu estava radiante. A gente foi lá no terreno do inimigo e resgatou uma vida lá de Satanás, que estava lá, pronta para ser sugada por Satanás e morrer eternamente. O apóstolo Paulo vai dizer algo tremendo, em 2 Coríntios, capítulo 2 e 3, Paulo vai dizer que a gente triunfa com Cristo. Portanto, quando Cristo faz esse convite, quando Ele convida a nós, Ele está dizendo, olha, eu vou enviar você, Deus no meio de lobos. Não vai ser fácil. Não é um piquenique. Essa campanha que nós vamos viver aqui a partir da próxima semana, não é uma campanha que é um piquenique. Não é que a gente vai sentar à mesa com alguém e vamos falar sobre a vida. Vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre política, vamos falar sobre o dia a dia, vamos falar sobre Big Brother. não, a gente está indo, a gente vai para essas casas para mostrar a elas o evangelho, as boas novas, isso não é piquenique. Agora, ainda assim, isso deve ser uma alegria para nós. Saber que nós estamos fazendo exatamente isso, não porque tão somente nós queremos, mas porque Deus quer usar a sua vida para a expansão do reino dos céus. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Nós nos alegramos porque todas as vezes que a gente apresenta o evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses 1,13, a gente está transferindo do reino das trevas para o reino do nosso querido Filho de Deus. É isso. E louvado seja Deus por isso. Segundo lugar, nós devemos estar felizes porque quando somos usados por Deus, nós experimentamos a sua proteção. Quando decidimos obedecer a Deus e anunciar o evangelho, nós começamos a saquear o inferno e como resultado você passa a ser persona não grata. Satanás não gosta de quem incomoda. O diabo não gosta quando a gente resolve falar de Jesus. Todos nós que somos de Cristo, todos nós que somos testemunhos do evangelho, somos inimigos do inferno. Eles não gostam da gente. Eles não gostam daqueles que pregam a verdade. Eles não gostam daqueles que testemunham fielmente. Eles não gostam de quem é evangelista, de quem prega o evangelho. Eles não gostam das tropas que invadem o seu reino. Nós somos seus inimigos. Mas sabe o que é impressionante? Verso de número 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Glória a Deus por isso. Nós vamos numa guerra, numa luta. E eu imagino que alguns que receberam o convite deveriam pensar assim, mas a gente está indo para uma luta, para uma guerra. Será que de repente isso não vai dar ruim? Será que não corre o risco de a gente sofrer retaliação? Será que não corre o risco de a gente passar por problemas no futuro? Será que por conta disso alguma coisa pode acontecer contra nós? Jesus então, sabedor disso, diz para eles, olha, eu estou dando a vocês, a expressão de grega é linda, a expressão é exousia. Exousia é domínio, direito e autoridade. Você quando for, você não está indo debaixo da sua autoridade, mas da minha autoridade. Lembra o Patrick falando de poder e autoridade? Esta autoridade que ele delega a nós. Ele está dizendo, olha, vocês vão lá e para fazer isso, vocês vão debaixo do meu poder, debaixo da minha autoridade, e vocês vão para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada te ferirá. Glória a Deus por isso. Nós podemos progredir na expansão do Evangelho com a certeza de que Deus nos deu autoridade para isso. Deus nos deu a condição de que a gente pudesse viver assim, sem esta preocupação. O que vai acontecer? Não me interessa. É interessante que o apóstolo João vai dizer que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 16, 20, diz, literalmente, Satanás é esmagado sob os nossos pés. Nós investimos, nos colocamos à disposição do reino, vamos até os ambientes em que antes era dominado pelo inimigo, e agora lá a gente então prega o Evangelho, presenta esse Evangelho, almas e vidas são resgatadas. e o diabo não pode fazer absolutamente nada contra a gente. E sabe que, por conta dessa informação, por conta de saber disso, eu tenho dois objetivos em relação ao diabo. Primeiro, eu não dou atenção. Eu não dou atenção a Satanás. E eu fujo, tento fugir de qualquer coisa em que ele esteja envolvido. Eu acho que essa deve ser as nossas atitudes. Você já viu por aí, eu já falei do pare de sofrer, Eu vou me arriscar um pouco mais. Você já viu por aí pessoas que que os demônios que são entrevistados por, entrevistam os demônios? Já viram isso por aí, Qual é o teu nome? De onde tu vem? Quem está mais com você? Quando Jesus nos comissiona, ele está dizendo o seguinte, não interessa. Não interessa dar papo para esse tipo de coisa. Não faz o menor sentido. Não tem a menor intenção, possibilidade ou desejo de ficar, não, Jesus vai dizer, olha, eu te dei autoridade para pisar na cabeça da serpente. É isso. Ponto. Acabou. E aí, na autoridade de Jesus, a gente vai dizer, na autoridade de Jesus, e a gente vai lá por causa das pessoas na autoridade de Jesus. E aí, talvez, nesse momento em que eles estão voltando, essa alegria tão intensa que eles estão passando, talvez, em algum momento, eles estejam pensando assim, bom, é isso. Então, agora é isso. Eu vou de novo lá, vou ser enviado novamente e vou ver os demônios sendo expulsos, Satanás caindo. É isso. E isso vai ser minha alegria. E aí, Jesus fala assim, sabe qual a alegria quando você é usado por Deus? É isso sim. É muito legal. É maravilhoso. É bom você saber que você foi usado por Deus e você resgatou pessoas, não por causa de você, claro, mas por causa do poder do Santo Espírito. Resgatou pessoas do inferno, pessoas que caminhavam as passos largos do inferno, agora vão caminhar no reino da luz. É sim, é maravilhoso. É para ficar, de fato, muito feliz, muito alegre, mas, Jesus vai dizer o seguinte, verso número 20, contudo, alegre-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. fiquem alegres, porque vocês foram usados por Deus, mas, de fato, a alegria é saber que agora o seu nome está registrado eternamente no livro dos céus e ninguém, absolutamente ninguém tem o poder de apagar essa escrita. A expressão sobre o livro dos céus, essa expressão aqui em Lucas, no grego, é registrado permanentemente. É uma expressão que diz, não há como apagar. É caneta permanente que você escreve e não sai mais, é permanentemente. Essa é a expressão de Jesus para os céus. E isso, para eles, então, encheu ainda mais a alegria, porque eles sabiam, a cultura judaica, a cultura das cidades daquela época, a cultura que você tinha em cada cidade o seu próprio livro, onde, então, você registrava aqueles que viviam naquela cidade. E todo o texto sagrado, em toda a Bíblia, nós encontramos expressões como essa, de pessoas que foram escritas no livro da vida, de pessoas que experimentaram a alegria de viver com o seu nome escrito no livro da vida. Então, quando eles ouvem isso de Jesus, eles falam, então, peraí, Jesus, quer dizer que libertaram as pessoas, pregaram o Evangelho, vê elas, então, tendo encontro com Jesus, isso é maravilhoso, mas ainda tem mais áudas, se sim, tem, isso é maravilhoso, mas o mais maravilhoso é saber que você vai viver com ele eternamente, o mais maravilhoso é saber que o teu nome está escrito no livro da vida e ninguém vai apagar o teu nome. Sabe o que é interessante? Nós vamos passar por lutas, eu tenho certeza que a campanha Casa de Paz será uma campanha linda, maravilhosa, mas vai ser uma campanha de lutas, mas é luta só para agora, uma hora acaba, quando não mais aqui estivermos, não tem mais luta, a gente não luta mais contra demônio e satanás quando a gente estiver no céu, quando isso aqui tudo passar e tudo acabar, a gente vai ter regozia e glória e júbilo, estaremos diante do Pai face a face com Jesus, o professor de Novo Testamento, o pastor Luiz Roberto, que é pastor aqui na Memorial de Tijuca, ele falava, ele fala isso, na nossa mente humana, talvez, a gente tenha a pretensão de fazer algumas perguntas quando a gente chega lá no céu e racionalmente eu tenho algumas, eu tenho algumas, por exemplo, como é que essa carruagem de fogo que levou, o que é isso? Eu queria ver a sarça pegando fogo e não, eu queria ver, como é que foi, como é que foi esse momento em que o mar abriu? Imagina, eu fico, as vezes, os irmãos sabem que eu gosto de correr, então, as vezes, passando na Praça 15, para na Praça 15 e fica olhando ali para a Baía de Guanabara, como é que é isso? O que foi esse negócio? Chegou na beira assim, abriu e diz a Bíblia que passou a pé seco, não, é incrível, então, humanamente, talvez, eu e você temos algumas perguntas, e você falava assim, a gente vai estar tão perplexo com a presença de Jesus, tão extasiado em ver Jesus face a face, não tem mais perguntas, não tem mais dúvidas, tem o coração agradecido de saber que agora eu vou ver Jesus face a face, que o privilégio que aqueles que viveram com Jesus e viveram há tanto tempo atrás, eu vou ter, porque eu também vou vê-lo face a face, isso é alegria, isso é alegria daqueles que são usados por Deus, irmãos, você está sendo convidado a fazer parte de um momento inesquecível na nossa história, inigualável, o pastor Lúcio está aqui há 25 anos, entre minhas lindas e vindas daqui da igreja, eu estou parecido com ele, saí por 4 anos, voltei, então, vamos dizer que eu estou com 21, esse momento que nós vamos viver aqui na igreja é inigualável e você pode fazer parte disso, dessa alegria, desse convite inesquecível, ir sim no meio de lobos, sim, ir sem sandália, ir sem bolsa, está disposto a chegar uma casa e dizer essa casa, paz, e essa casa te recebendo, você sentar naquela mesa, apresentar o evangelho, guerrear dentro das fileiras de satanás, ver vidas sendo resgatadas, e saber que aquelas vidas são registradas e serão registradas ali eternamente no livro da vida, e que nunca mais ninguém vai poder tirar esses donos do livro que Deus escreveu, isso deveria encher o nosso coração de alegria, convite irrecusável, é isso que eu quero, eu já falei isso uma vez, eu sempre gosto de repetir, na época do seminário, e eu termino com isso, na época do seminário, um amigo meu que estudou comigo, a gente tinha um chamado culto da escadinha, que era a escada da biblioteca do seminário, quem conhece aqui o seminário sabe que tem a escadinha, que tem a capela do lado direito, a biblioteca do lado esquerdo, tem a escadinha, a gente fazia ele toda quinta-feira, o culto da escadinha, primeira igreja batista da escadinha, era o nosso nome lá, não era muito, mas enfim, era o nome que a gente colocou, e toda quinta-feira a gente se reunia para orar uns pelos outros, para a gente ter um momento nosso enquanto alunos, as demandas que iam acontecer, o que Deus tem falado com nós, os livros que nós estávamos lendo, era um momento muito legal, e aí, toda vez que o Tales ia, o Tales fazia uma oração, ele falava assim, Deus me leva para o pior lugar do mundo, e a gente brincava com ele, assim, Tales, Deus vai ouvir, Deus não é surdo, Deus me leva para o pior lugar do mundo, e aí, um dia ele até falou assim, quem tem coragem? Eu falei, eu não tenho, no pior lugar do mundo não, eu já vou ser enviado no meio de lobos, ainda vou no pior lugar, no meio de lobos não, deixa só no meio de lobos, e aí, toda vez orava, Deus me leva para o pior lugar do mundo, Tales ficou quatro, anos pregando o evangelho, lá no Iraque, encontrei com ele, recentemente, e aí, eu falei, e aí, satisfeito com a sua oração? Aí ele, não, por quê? Porque Deus me tirou de lá, eu queria tanto continuar no pior lugar do mundo, Deus me levou para outro lugar agora, mas eu peço a Deus todo dia, quando eu acordo, Deus me leva para o pior lugar do mundo, Tales é um homem feliz, Tales é um homem extremamente feliz, porque o Tales, ele, compreendeu, que o convite que Jesus fez, lá para os 72, foi um convite para ele, ele aceitou o convite, podemos ser pessoas extremamente felizes, por ser usados por Deus, basta que a gente tome a decisão, de aceitar o convite, que Jesus fez, lá em Lucas 10, esse convite também é para você, é para mim, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós, somos, tão pequenos, tão frágeis, e quando contemplamos a nossa natureza, nós percebemos que de fato, muitas vezes, a fragilidade tende a falar mais alto, a gente dizer não, para muitas coisas, mas nessa manhã, Senhor, nós te pedimos, trabalho quebranta nosso coração, eu sei que esse convite, que o Senhor fez há tanto tempo atrás, ele é real hoje, os teus apóstolos, foram convocados, os 72 foram convocados, e o Senhor tem convocado, cada vez mais, mais pessoas, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nos dê, a ousadia, a coragem, de responder, afirmativamente, a este convite, Deus nos envia, no meio de lobos, Deus nos dê, a condição, de abrirmos mão, da nossa autossuficiência, tira de nós, a pretensão, de acharmos, que temos condições, de cuidarmos, de nós mesmos, retira Deus, de nós, qualquer orgulho, prepotência, arrogância, Deus nos esvazie, de todo o sentimento, de que, de que nós podemos, e uma vez, que o Senhor nos esvaziou, Deus agora, nessa hora, enche-nos com o teu Santo Espírito, dá a nós, Deus, a condição, de percebemos, que é em ti, é pelo teu nome, é o teu poder, é a tua autoridade, e debaixo do teu poder, da tua autoridade, Deus, nós te pedimos, nos envie, nos envie, no meio de lobos, Deus, mostra-nos as casas, que precisam ouvir, da paz, que excede todo entendimento, e usa-nos Senhor, para a tua honra, e para a tua glória, e a gente possa, Deus, tomar essa decisão hoje, que esse desafio, seja nosso, que a gente consiga, Deus, de fato, perceber, que o Senhor, conta com a gente, que a gente tenha, de fato, o Senhor, a coragem, de dizer sim, ajuda no Senhor, é o que nós te pedimos, porque nós queremos, também Deus, assim como os 72, depois dessa jornada, tão bela, poder dizer, em teu nome Senhor, nós vimos, muitas coisas, nós vimos, que as portas do inferno, não podem prevalecer, contra a tua igreja, nós contemplamos, o teu poder, sobre serpentes, e escorpiões, nós contemplamos, vidas, que foram resgatadas, do poder do inferno, e nós contemplamos, que agora, essas pessoas, estão com seus nomes, escritos, no livro da vida, Deus, usa-nos, porque nós, de fato, queremos viver, essa experiência, assim como os 72, voltaram alegres, nós também, queremos viver, essa alegria, assim, nós te pedimos, Senhor, para a glória, do teu nome, em nome de Jesus, Amém, e amém.